Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Dez e é claro, você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta sobre o babado também, é claro, compartilha Bora falar dela, gente, a rainha da Pratenha, Sarah Kellen, pois é gente, mãe de 10, não, brincadeira, mãe de 4 ainda, ainda Quissá, quissá, ano que vem já vem aí o quinto, né gente, obviamente, com certeza já vem outro aí, ano que vem Isso se já não está encomendado no busto de Sarah Kellen, gente, pois é, bora falar da Sarah, porque a Sarah está bonita, né gente Nossa, colocou cílios, a mulher fez sobrunceia, gente, fez o cabelo, está toda se querendo lá no Brasil, influencer Aquele evento que está reunindo o Suelen PDN, Bruna mãe de 2, e gente, tem uma pá de mulherada lá Tudo lá no Brasil, influencer, a Sarah está toda bonita, gente, tá, ela está bonita Se maquiou direitinho, nem parece que tem 4 filhos, gente, parece não Na hora de sair, gente, é, para o evento, ela não ia levar os filhos atrás, né gente Tem pai para cuidar e ele tem que fazer a obrigação que o cabe E gente, o Wilker ficou passado quando descobriu que ia ficar sozinho com os 4 filhos que ele mesmo fez É, gente, a Sarah mostrou lá nos stories a hora que ela deu a notícia para o Wilker Ele fez uma cara como quem diz, ah, fazer é fácil, gente, mas ficar com 4 filhos, não sei nem que hora que essa mulher vai voltar Vai ser difícil, é aquilo, né gente, na hora de fazer, vira o zoinho, muito bom, muito bom Mas na hora de cuidar, sobra somente para a mulher É isso que eu falo, gente, não tem rica, não tem pobre Sempre acaba ficando nas costas da mãe A não ser que seja uma Virginia Fonseca da vida Que tem uma babá para cada filho Se ela tiver 10 filhos, é uma babá para cada filho A Virginia pode, gente, a Virginia realmente faz Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo